Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica. Covaxin, Covaxinão. Eu acho que o governo não devia pagar tão caro por uma vacina indiana. Nada contra os laboratórios da Índia, muito pelo contrário. Eles têm toda a tradição na fabricação, na produção de vacinas, exportam para o mundo inteiro. Mas o Brasil não tem dinheiro para rasgar. Nós somos um país pobre. Então como é que se explica isso? Olha só, eu vou dar aqui o preço por dose de cada vacina. Sputnik, R$69. Janssen, R$56. AstraZeneca, R$20. Coronavac, R$58. Pfizer, a preferida de todo mundo aí, R$56. Pois o governo, sabe quanto é que foi que o governo pagou pela dose da vacina Covaxin da Índia? R$80. Ou seja, muito mais caro. O que está acontecendo, hein? Não dá para entender porque o governo sempre endureceu as negociações com outros laboratórios. Coronavac, por exemplo, Bolsonaro falou várias vezes que não ia comprar a vacina da China. Mandou cancelar negócio feito pelo Pazuello. A Pfizer, vocês estão acompanhando, o próprio presidente da Pfizer na América Latina falou na CPI lá em Brasília que ofereceu essa vacina para o governo brasileiro várias vezes, dezenas de vezes, e o governo nem resposta deu. Segundo as explicações governamentais, havia cláusulas leoninas no contrato que a Pfizer estava propondo. Mas passou o tempo e acabou fechando o negócio, com muito atraso, com o resultado que a gente viu. Nesse momento aqui, estamos beirando aí 600 mil mortes. O governo demorou demais para comprar a vacina da Pfizer. O governo demorou demais para comprar a vacina Coronavac e todas as outras vacinas. Mas o governo foi muito rápido, nem discutiu, tanto que comprou assim por qualquer preço e um preço muito maior. Agora, a Covaxin. Alguém tem explicação para isso? Alguém pode me dar uma explicação convincente para essa pressa e afobação do governo? Nós estamos falando aqui de um negócio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E ainda assim não tem vacina para todo mundo, agora que começou a andar um pouco mais a vacinação. E o governo está muito nervoso com essa história. O Bolsonaro, nos últimos dias, está dando patada em todo mundo, xingando repórter. E vocês sabem por quê? Porque o governo se vangloria de nunca ter tido um caso de corrupção. Essa é a sustentação do atual governo. As outras coisas todas não deram certo, até agora. Mas corrupção nós não temos. É o que o governo disse. Bolsonaro está até ameaçando as pessoas que fizeram essas denúncias aí, que por sinal hoje são os irmãos Miranda, né? Vão prestar depoimento lá em Brasília, na CPI. O ministro Onyx Lorenzoni foi à televisão, foi à imprensa, deu uma entrevista coletiva com cara de bravo, cara de mal. Também soltando os cachorros e dando pinta de que o governo ficou indignado. Mostrou um monte de documentos, de contratos, negando tudo. Negando que tenha havido qualquer sinal de corrupção nessa história, favorecimento de empresa, coisa e tal. Mas o que realmente chamou a atenção na entrevista do Onyx Lorenzoni não foram os documentos e contratos. E sim, o implante capilar. Que deu certo, hein? Está nascendo. Bacana. Eu só espero que o Onyx Lorenzoni não esteja tentando aplicar uma mentira cabeluda no povo brasileiro. De olho. Eu volto na próxima crônica. Eu volto na próxima crônica.